Fala rapaziada do canal Gamer Extremo, sou Isaiu e estou de volta aqui com vocês com um comparativo do nosso Playstation 5 com o nosso Xbox One X galera A máquina mais poderosa da Sonya e atualmente contra a máquina mais poderosa da antiga geração Rapaziada, não é uma guerra de console, não confunda as coisas, a gente não é cachista, a gente não é sonista A gente vai passar aqui para vocês as impressões que dá para a gente como consumidor O canal aqui não é técnico ou informática em questão nenhuma Então a gente não vai ter aquele feedback do que tem lá dentro e tudo mais A gente vai passar para vocês aí o que vocês vão vivenciar no dia a dia Tá galera, assim como você que está comprando hoje um videogame e você quer saber como está rodando Então praticamente o que tem lá dentro, 99% das pessoas não vai ligar, ela quer saber se está rodando melhor Nesse vídeo comparativo a gente vai fazer aí como se fosse uma comparação entre a antiga geração e a nova geração Para vocês terem uma ideia do que mudou e o que vem por aí Rapaziada, se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou proporcionando aqui para vocês no canal Não esquece de deixar o like de vocês que ajuda demais aí o crescimento do canal E se você ainda não é um inscrito já aproveita, já se inscreve, ative o sininho de notificação para não perder nada Rapaziada, tem vídeo de comparações aqui já entre o Xbox One X com o Xbox Series S Se você quiser dar uma olhada eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para vocês É só vocês dar uma olhada lá que vocês vão ficar por dentro também Então sem mais enrolações, bora lá para esse vídeo Roda a vinheta Então rapaziada, vamos começar aqui com a parte estética O nosso Xbox One X ele é bem quadradinho né, todo mundo já conhece aí Ele é um produto pesado cara, ele é um videogame muito pesado Eu não sei o porquê, mas ele é bem pesado O sistema dele é bem bacana Ele tem essa frente toda quadradinha aqui como vocês estão vendo Claro que aí no vídeo vocês já estão vendo toda a minha personalização que a gente fez aí Quando a gente pegou o Xbox One A gente fez uma plotagem totalmente diferente A gente vai trazer uma plotagem aqui também diferenciada aí do Playstation 5 aí Toda focada para o God of War Tá galera? E aqui temos o Playstation 5 aqui com essa frente meio estilo Freddy de Dubai galera Olha que bacana que ficou Eu gostei demais, achei que parece muito com o videogame tá galera? Ele parece mesmo com o videogame Não desmerecendo assim o Xbox Que o Xbox é quadradinho Ele é bem compacto e ele se esconde praticamente na sua rack E ele fica muito show de bola também Só que o Playstation 5 ele dá uma aparência assim de videogame mesmo galera Ele tem toda essa aparência que vocês estão vendo aí com as plaquinhas brancas do lado A gente já fez algumas plotagens nele de fibra de carbono nesse meio E é isso aí, parte estética Agora vamos ver aqui a parte do controle galera Aqui temos um controle do Xbox Elite tá galera? Aqui é da antiga geração, não é o V2, é o V1 ainda E aqui esse controle galera vai proporcionar para a gente aí os pedals traseiros para competitivo Muitas outras botões a mais ali para a gente poder fazer mapeamentos E por assim vai galera Não vamos focar muito no controle aqui Para não se alongar muito o nosso vídeo tá? Tem vídeo bastante aí no YouTube aí Falando sobre aí o controle Elite do Xbox One Agora vamos falar um pouco aqui do nosso controle do Playstation 5 O nosso controle do Playstation 5 Ele tem aí o famoso DualSense galera Que é muito, muito show de bola Com certeza esse controle é diferente do outro Que não é focado para o competitivo Mas ele é um controle assim focado assim Para você sentir que você está dentro do jogo Os gatilhos tem uns travamentos que é muito, muito legal Tanto em jogo de tiro você sente a pressão da arma aqui Do gatilho da arma quando você vai fazer, vai atirar Ele tem vibrações em pontos específicos Assim como o que está acontecendo aí dentro do seu, do seu jogo Na sua jogatina Ele tem o touchscreen aqui em cima Que o controle do Xbox não possui também Então é uma navegação mais fluida Como se fosse um touchpad aí do seu notebook tá galera E é isso aí que a gente tem que falar do controle É bem macio os gatilhos Bem ergonômico o controle do Playstation 5 Achei muito melhor do que o dos outros Playstation que teve Rapaziada Agora vamos falar um pouquinho das entradas traseiras Que tem aí no nosso Xbox One X Que no caso aqui seria duas entradas Uma entrada HDMI 2.0 E uma saída também para a gente poder colocar aí um conteúdo Se a gente quisesse ligar nosso Playstation 5 aqui no nosso Xbox One X Iria funcionar A gente ia conseguir ele como uma entrada de expansão Assim como também você pode ligar aí o seu roteador Ou até mesmo ali o seu negócio de televisão a cabo Tá bom galera Aí a gente tem aqui duas saídas USB aqui atrás Também 2.0 tá galera E temos aqui também a saída de mic aqui E uma coisa muito interessante Que não tem mais nos outros consoles galera Que seria essa entrada aqui de áudio digital Para quem tem aí o seu dock Do Astro A40 e Astro A50 Que dava para usar sem fio Infelizmente agora na nova geração Tanto Xbox One Series S Quanto o Playstation 5 Não possui mais essa saída Então prejudicou bastante gente Eu não vi a necessidade de ter tirado essa saída Que auxiliava também aí nas televisões Tá galera E a saída de LAN aqui atrás Essas são as saídas aqui da traseira do nosso Xbox One X galera Que é uma máquina fantástica até hoje E agora vamos ver aqui a saída traseira do nosso Playstation 5 Rapaziada temos duas saídas aqui 3.0 pelo jeito aqui ó Da nossa USB A saída de LAN E a saída de vídeo Pode ver aqui que tem bem menos saída do que o Xbox One X Pelo fato de eles achar que não tem mais a necessidade Que tudo tá saindo via HDMI hoje em dia Mas eu ainda acho que o correto era ter o áudio óptico digital Para não prejudicar os equipamentos antigos que a gente tem E a saída de energia padrãozinho Essa foi as saídas que ele tem galera Agora vamos falar um pouquinho ali Do que realmente vale a pena ali Fora os comparativos de estética e entradas Vamos falar ali um pouquinho agora da parte do hardware dele galera Aqui temos uma nova geração Equivalente aí um computador de hoje De uns 7, 8 mil reais No Playstation 5 Vamos falar assim para não ser muito técnico Não vamos se aprofundar Aqui temos um SSD super veloz É isso que a galera quer saber Os loads são muito rápidos Os gráficos são espetaculares São de encher os olhos A gente vê ali conteúdos com ray tracing Com loads absurdos Até mesmo com gráficos Assim como vou deixar um clipzinho aqui para vocês De mais morales rodando ali com 4K simulado Ray tracing ativo E 60 de desempenho E está muito show de bola E isso proporciona o nosso Playstation 5 Que é incrível galera Sinceramente é de encher os olhos Se você colocar essa máquina aqui Que vocês estão vendo Playstation 5 E uma televisão de 65 polegadas Rodando aí o seu ray tracing Com qualidade gráfica E um pouco de desempenho Cara que show cara É um espetáculo Sinceramente mesmo Vale aí o seu 5 mil reais Pedido nele Vale É muito show de bola Só que 5 mil reais É 5 mil reais Cara É dinheiro Para um caramba Tá galera Aqui temos aqui o nosso Xbox One X Nosso Xbox One X Ele vai proporcionar aí Para vocês também Vários conteúdos em 4K A maioria dos jogos Do final Dessa nova geração Que teve ali A gente teve muito conteúdo 4K para ele A gente teve Coisa assim De encher os olhos também Assim como rodando Assassin's Creed Cara que show de bola Watch Dogs Muitos outros jogos Até hoje Jogos que estão saindo Que saiu no final do ano Vanguard Também está rodando Super bem nele Então é uma máquina Assim que até hoje Dá para usar ela Sossegada Então a minha recomendação É se você tem ele Ainda hoje Dá para você usufruir Bastante Porque está faltando O chipset Que é o que Para fazer a nova geração Está faltando Componentes Para fazer o novo Playstation 5 E também o Xbox Series S Então eles vão manter Jogos para as duas gerações Por um bom tempo ainda Acredito que eu Que esse ano Ainda vai ter muito conteúdo Para o seu Xbox One Porque de exclusividade Assim Não falando exclusividade Do Playstation 5 Do Xbox Não confunda Exclusividade de console Fala assim Jogos que saem Só para a nova geração Tipo assim Ah só vai sair Para Playstation 5 E Xbox Series São muito poucos São a demanda São quase nada Então não é compensativo Você trocar Se você não é um criador De conteúdo Se você não tem Aquele dinheiro em cash Então não faça uma loucura Que eu acho Que ainda não é o momento Tá galera Eu acho que ainda Dá para se manter Se você Principalmente Se você tiver Um Playstation 4 Pro Ou se você tiver O seu Xbox One X Claro que se você gostar Dos exclusivos Exclusivos mesmo De plataforma Tá galera Agora a gente está falando Os exclusivos De plataforma Tipo Spider-Man God of War Telest of Woos Horizon Zero Dawn E muito mais Aí sim Você vai ter que trocar Ali para o seu Playstation 4 Pro Ou até mesmo Para o seu Playstation 5 Direto Assim como eu fiz O Playstation 5 Vai te propor aí Vários jogos Do Playstation 4 Rodando assim Absurdamente No Playstation 5 Coisa que o Xbox Series S Não proporciona Eu não entendi muito bem O porquê Mas os jogos Da antiga geração No Xbox Series S Não ficam muito legal A não ser os jogos Que realmente receberam O seu buff de FPS Ou até mesmo Os jogos Que receberam Ali aprimoramentos Gráficos O que são poucos Mas pelo que eu vi Todos os jogos Que eu testei No Playstation 4 No Playstation 5 Cara Realmente Fez uma diferença Eu tive o Playstation 4 Zerei ali O Horizon Zero Dawn Tô zerando de novo No Playstation 5 Tive ali O God of War Tive todos os exclusivos Da época Do Playstation 4 Zerei E confesso Que depois Que eu abri Aqui no Playstation 5 Cara Foi uma nostalgia Pura Que realmente Valeu a pena Ali Ter comprado O Playstation 5 Até mesmo Por não ter Tanta demanda De jogos Exclusivos Para Playstation 5 Tem aí Rodando o Halo Hoje Super bem Tá rodando Aí o Gears of Heroes Também em 4K 60 Cara Tá muito show de bola Os exclusivos Também aqui No Playstation No Xbox One X Roda super bem Galera Não confunda O Xbox One S Com o Xbox One X Vocês tem noção Da diferença que dá Ah Mas é da mesma geração Será que dá tanta diferença Dá Eu vivenciei Eu tive todos Eu jogo neles Eu jogo aqui Modo História Eu deixo sempre Para jogar Aqui Eu nem estou jogando Modo História No Xbox Series S Porque o Xbox One X Ainda hoje Galera Juro para vocês Ele me super super bem Numa televisão De 65 polegadas Claro que ele tem Lá a limitação Dele ali No parte do SSD Que ele não possui Um SSD Ele tem um HD híbrido E é um HD comum Daqueles ainda De disco Que tem a agulhinha Então ele não é tão rápido Mas assim galera Você tem que parar Para pensar Você vai sair daqui Com gráficos 4K Para jogar Modo História Só por causa de loads Às vezes 30 segundos mais rápido Eu acho que não vale a pena Ainda não Pode ser que daqui Em algum tempo O Xbox Series S Ou até mesmo Essa nova geração Realmente faça uma diferença Porque daí sim Vai ficar mais limitado Tempos de load Até mesmo Conteúdos carregados na tela Realmente Daqui um tempo Ele vai ficar defasado Mas daqui um tempo Hoje ainda Com mais de um ano De lançamento Do Playstation 5 E Xbox Series S Ainda não vi diferença Galera Realmente ainda Ainda não vi Aquela brutalidade De diferença A não ser O Matrix Engine 5 Que daí sim A gente viu Rodando aí No Playstation 5 Viu rodando No Xbox Series S Que tem cardzinho Aqui também Vou deixar um cardzinho Para vocês em cima Que tem vídeo Para vocês ver Rodando Isso sim Era nova geração Tá galera Isso sim Era um conteúdo De nova geração Loads instantâneos Renderizações Absurda De distância Sem distorção Sem carregamento Nas coisas Até mesmo A gente estava Muito longe Das coisas Chegando perto Das coisas Ainda estava bem Estava legal Então realmente Foi um aperitivo Digamos assim De nova geração Tá galera Então se você tem Seu Xbox One X E quer mudar Para o seu Playstation 5 Agora eu vou te mandar A real Você vai sair daqui Você vai ter aqui Exclusivos De pesos Que cara Infelizmente Não é que ser Cionista Nem ser taxista Não confunda Pelo amor de Deus O Playstation 5 Tem os exclusivos Mais da hora Do mercado A galera do Xbox Vai chorar Mas é a realidade O Playstation 5 Em termos de exclusivo Ele ganha assim Sossegado Tá galera Sossegado mesmo Tem aí Telescopus Tem God of War Tem Horizon Zero Dawn Aí a galera Vai falar assim Ah mas o Horizon Zero Dawn Já tem para PC Tem para PC Mas você hoje Tem cacife Para bancar um PC Para rodar O Horizon Zero Dawn Na mesma qualidade Que o seu Playstation 5 Rodaria Então é isso Que eu quero que vocês entendam Ah tem God of War Para PC também Se você tem um PC Top de linha Claro que você Não vai querer console Quem tem um PC Top 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 Não vai querer console Em momento nenhum Porque o PC Ele se sobressai Os videogames Tá aqui O PC Tá aqui Entendeu O PC É outro nível De renderização De qualidade gráfica De profundidade De campo De taxa de brilho É outro mundo Mas também É outro preço Então Aqui é um comparativo Para a galera Do console Não é a galera Do PC Tá galera Não confunda A gente não está aqui Falando como consumidor Do PC A gente está aqui Para a galera Que compra console Então o nosso Playstation 5 Vai proporcionar Gráficos absurdos Com Ray Tracer Com conteúdo De nova geração Novos conteúdos Vindo aí Exclusivamente Para ele também Assim como O Horizon Novo Que está vindo aí Ou até mesmo Forza Forza não Galera Me desculpe O Gran Turismo 7 Que está vindo aí Forza exclusivo Disso daqui Pelo amor de Deus A galera Vai até ficar louca comigo E assim Por assim por diante Galera Então O Playstation 5 É duas vezes mais caro Do que o Xbox One X Então aqui A gente tem um conteúdo Realmente de nova geração Aqui a gente tem Uma antiga geração Suprindo super bem Super bem mesmo A gente tem aqui Todo o conteúdo Praticamente Que sai aí Que sai para duas gerações Tá galera A galera fica muito No negócio exclusivo Ah God of War Ah Halo Não Vamos falar aqui Dos jogos que saem Para todo mundo FIFA Top Duty Sai Assassin's Creed E muitos outros jogos Que saem para Multiplataforma Tá galera A comparação aqui É multiplataforma A gente vê aqui Que ainda está Suprindo bem Tá suprindo super bem Claro que os loads Aqui vai ser abaixo O tempo de carregamento Vai ser menor Conteúdos como Fagulhas Na tela Vai ser mais menor Também Aqui já tem mais Porque aqui tem mais Processamento Para esse tipo de conteúdo Aqui tem mais Aqui equivalente A resolução Tá galera A resolução É tipo 4K A gente consegue Ter 4K Tanto no Playstation 5 Como no Xbox One X Então aqui galera É um conteúdo Bem desequilibrado Digamos assim Aqui é um conteúdo De antiga geração E aqui é um conteúdo De nova geração Se você tem o Xbox One X E quer jogar os exclusivos Aí do Playstation Aí sim Vai direto Para o seu Playstation 5 Se você tiver aí Que você não vai se arrepender Tá rapaziada E aqui se você quiser jogar Todos os exclusivos Ainda de Xbox One Todos os exclusivos Até os que saírem Esse ano Vai rodar aí No seu Xbox One Tá galera Super bem Uma outra vantagem Que tem nosso Playstation 5 Que é insuperável Aqui do nosso Xbox One X É que o nosso Playstation 5 Vai rodar até 4K 120 FPS Galera A gente não tem uma televisão 4K Que 120 Mas a gente tem um monitor Da água Então eu vou deixar um lift Para vocês Aqui em cima Para vocês verem A gente fez ali O vídeo rodando Para vocês ali Em 1080 120 Nattvasso Que por incrível Que pareça Ele faz ali A mudança automática Você está no 4K60 Em conteúdos 4K60 Quando você entra Em um conteúdo Que seja aí 120 FPS Ele vai mudar automaticamente A resolução para 1080 Vai deixar o seu 120 ativo Que fica sensacional Para modo competitivo Assim como para jogar Warzone E outros jogos Que te proporciona A rodar 120 O console aqui Então em termos De desempenho De FPS É 100% Aqui O Playstation 5 Vai ganhar Liso Não tem como comparar Com esse conteúdo O nosso Xbox One X Aqui Ele é mais gráfico Mas com desempenho Esse daqui Gráfico e desempenho Vai rodar melhor Também Espero ter tirado A dúvida de vocês Vocês viram aí Que não foi uma guerra Foi só um comparativo Então na balança Então na balança Claro que o Xbox One X Ele vai perder Porque aqui já tem Tudo que praticamente Tem aqui Só que rodando melhor Aqui Porque é um conteúdo De nova geração Realmente Aqui vai ter 4K Com o Ray Tracing O HD super rápido Aqui vai ter o 4K Com o HD rodando Um pouco mais baixo Mas rodando Tudo que sai Para multi-plataforma Ainda vai rodar Super bem Então galera No nosso comparativo Aqui Qual saiu melhor Claramente Que foi o nosso Playstation 5 Por ser um conteúdo De nova geração Rodando a 4K 120 Rodando aí Todos os jogos Que saíam aí Por uns 5 anos Digamos assim Claramente Que vai ganhar Aqui no nosso comparativo Mas se você tem Seu Xbox One X Ainda dá para segurar A não ser que você queira E tenha dinheiro Para já entrar Na nova geração Querendo um Playstation 5 Para jogar Todos os exclusivos Da antiga geração Que vai estar Super bem Rapaziada Sinceramente Vai estar super bem Então assim galera Eu gosto demais Dos dois Meu Xbox One X Aqui ó Tá top demais Eu gostei Eu tive ele aí Durante essa geração passada Me supriu em tudo Me surpreendia Agora com o nosso Playstation 5 Fazerá os exclusivos E até mesmo os jogos Que saem Também é show de bola Então aqui ficou assim galera Se você tem dinheiro Para comprar o Xbox One X Vai nele Que ele ainda vai super bem Se você tem dinheiro Para entrar na nova geração Comprando o Playstation 5 Vai nele também Que ele vai te suprir em tudo Então aqui ficou Mais exclusivos SSD super rápido Rodando 120 Rodando 4K 120 Também Ou 4K 60 Se você tiver uma televisão 4K 60 Ele vai rodar também Aqui a gente tem Uma antiga geração Com um load Um pouquinho mais baixo Só que também Rodando 4K Em alguns jogos Poucos Mas tem Rodando a 60 Tá galera Então é um videogame Super bom ainda Se você tem ele Ainda dá para manter Não precisa se apavorar E entrar na nova geração Ainda Pode ficar sossegado Que ele vai te suprir Ainda por um bom tempo É claro Que tem as limitações dele Que esse daqui já passaria Mas é isso aí rapaziada Eu gosto demais Dos dois consoles Foi muito grato Por ter os dois Até mesmo Xbox Series S No próximo vídeo De comparação A gente vai comparar O Playstation 5 Com o nosso Xbox Series S Que está ali atrás Ali no nosso Setup de gravação A gente vai fazer A comparativa Do Playstation 5 Com o Xbox Series S E rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Se eu esqueci Alguma coisa Deixa nos comentários E lembrando vocês A gente dá aqui A impressão De consumidor Não de técnico A gente não é técnico Em informática A gente passa aqui Para vocês As impressões Que a gente vivencia Então se aqui Tem um hardware Super forte De 7 mil reais E aqui tem um hardware Da antiga geração Tudo certo galera O importante é você Ter o videogame E se divertir O que você tem É o melhor Porque é o que cabe Dentro do seu bolso Entenda isso Seja grato Por aquilo que você tem E se você está Afim de pesquisar Para saber Qual dos dois É melhor Então aqui Fica a minha dica Playstation 5 Tem os exclusivos Aqui a gente Tem o hardware De antiga geração Rodando ainda Super bem E tudo mais Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se eu deixei Passar alguma coisa Deixa nos comentários Vamos trocar aquela ideia Beleza galera Sempre sendo criativo Construtivo Não vem fazer guerra De consulo Que eu não vou responder E é isso aí rapaziada Se vocês gostaram Do vídeo Deixa o like De vocês Que ajuda demais O crescimento Do canal Se você ainda Não é um inscrito Aproveita Se inscreve Ativa o sininho De notificação Para não perder nada Que toda semana Tem conteúdo novo Para você Rapaziada Se você tem Aquele amigo Que queria ver Um comparativo Entre o Xbox One X E o Playstation 5 Compartilha esse vídeo Com ele Que ele já vai ficar Por dentro também E vai ficar Super feliz Com o conteúdo Que eu estou proporcionando Para vocês Com todo o amor E carinho do mundo Espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí